Música Música Não para, não vai, não para, não para, não para, não vai Música Viste em momentos quando toca o corpo sente E por mais que você tem que o clima é que a gente não perde pra parar Pra não parar, não vai parar Envolvente, quando toco o corpo sente E por mais que você tente, o clima é quente Tu não pede pra parar, pra parar, pra parar Fim de semana, é curtição Eu tô cheirada, tô gelada na mão Já tô sacando, já tô sabendo Que hoje à noite a tropa tá descendo Não para, não para, não para, não vai 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 Alô? Serrinha, beija aí, meu filho Bora curtir, sai E aí, me dá? Bora que bora Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai Não para, não para, não para, não vai